Ei, você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Vai lá, moleque! Vai lá, moleque! Vai lá, moleque! Você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Ah não, não dê um like no dedão, se inscreve aí no canal. Ah não, não dê um like no dedão, se inscreve aí no canal. Ah não, não dê um like no dedão, se inscreve aí no canal. Ah não, não dê um like no dedão, se inscreve aí no canal.